Olha, na Megamix você encontra de tudo para todas as idades, para homem e para mulher. Têxtil, acessórios, tênis, sapatos e tem um preço imbatível. Ah, com certeza. Nós trabalhamos com os melhores preços a partir de R$ 14,90. Tanto a parte de roupas quanto calçados também na parte de R$ 14,90. É imperdível, hein? E são quatro lojas em Joinville e uma em Balneário Camboriú. Nos encontre no Face ou no Instagram, lojas Megamix, ou vem aqui nos conhecer pessoalmente.